Essa é a imagem que você tem com a sua família, Olga Monteiro Miranda. Hora dos remédios, dona Olga. A senhora está bem? Claro que estou, porque eu não haveria de estar. Não sei, está mais branca. Quer dizer, não que a senhora seja muito branca, mas... Está tudo bem comigo. Cecília, me dá logo os remédios. Sim, senhora. A senhora não quer que eu chame o doutor Lindgruber? Eu já disse que está tudo bem. Tem certeza? Eu quero descansar. Me deixa em paz, Cecília. Sim, senhora. Com licença. Eu não sei como é que você foi aparecendo na minha mochila. Andando é que não foi, bonita. Alguém pode ter colocado. Para, Luciano. Para. Pior do que você ter feito o que fez é não querer assumir. Não, Marina. Não, não, não. Pelo amor de Deus, você tem que acreditar em mim. Alex, explica. Explica para ela, cara, o que aconteceu. Para, para. Você não está vendo que ele está todo machucado. Vem, Alex, eu vou cuidar de você. Me deixa em paz, Marmar. Não acha, cara. Eu faço isso por aqui. Não acha. Marina, Marina. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você tem que acreditar em mim, Marina. Me deixa, Luciano. Me deixa. Ok, gente. Dispersar. A brincadeira acabou. Eu admiro o que me faz voltar A ver a vida como eu sempre quis Minhas verdades ninguém vai mudar Nem apagar o que foi feito aqui Hoje eu sou o que restou da dor Você está falando sério, tia. Claro que, em pouco tempo, a gente vai se mudar para o nosso novo apartamento. Você não imagina como eu estou feliz. Eu também estou. É, está todo mundo feliz, né? E eu vou ficar aqui sozinha. Ah, Cecília, deixa de ser carente. Você pode visitar a gente a hora que você quiser. Tá bom. Ih, falar em hora eu tenho que ir, gente. Tão cedo assim? É, hoje é o dia da apresentação do teatro dos meninos. Beijo, beijo. Tchau, tia. Tchau, tia. Ai, ai. E ontem? E ontem, Marina? Como é que foi? Ai, é um horror, Regiane. Foi muito triste. Tomara que o Luciano tenha ganhado a briga. O dar. Uma briga, ninguém ganha nada. Todo mundo sai perdendo. E eu estou muito triste com o Luciano. É, então, Luciano, acho melhor esquecer isso aí. Bola pra frente, né, cara? É, relaxa que daqui a pouco ninguém nem lembra mais isso aí. É, só que a Maria não vai esquecer nunca, cara. Ela ficou com muito ódio de mim. Olha que eu nem tive muita culpa. Desculpa, Luciano, mas dizem que quando um não quer, duas não brigam. Dois não brigam ao gringo, dois não brigam. Tá, e o problema é que eles entraram na pilha lá do mestre. Pois é, isso que foi o vacilo. É, mas e o soco em inglês? Com certeza armaram pra cima de mim, né? Eu nem sou de briga, imagina se eu usar um soco em inglês. Pô, vamos mudar de assunto, né, galera? Ô, Luciano, Luciano, rapidinho, ó. Escuta aqui o tio Fernandinho, dá licença, dá licença. Escuta o tio Fernandinho aqui, ó. Relaxa, curte a vida e vai assistir a nossa peça pra te parecer. Amor, pode ser. Mas antes eu tenho que acertar umas coisas com o mestre Araçá. 827 perfis. Ai, meu Deus, essa busca não vai acabar nunca. E aí, tá buscando o quê? Você já encontrou o que queria? Quem disse? Eu. E aí, gostou do nosso cineminha? Ah, ela foi divertida. A Alicia que adorou. Ela é um amor, né? Adorei ela, quer dizer, um encanto a menina. Mas eu confesso que prefiro sair sozinho com você. Você é assim, sempre tão direto? Quando eu sei o que eu quero. E aí, vamos sair hoje, só nós dois? Não, não vai dar. Hoje tem a peça dos meninos e depois eu fiquei de procurar o pai da Letícia. Eu prometi ela. Bom, eu espero que você encontre. Tomara mesmo, porque a Letícia ia ficar muito feliz. Eu também. A propósito, qual é o nome da mãe dela mesmo? Lorena Menezes. Quer dizer, com essa coisa de internet, acho que todo mundo a chamava de Laura Lee. Laura Lee? O действ гоirem ainda. Eu senti com você. Eu posso. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Tchau.